Sabe aqueles momentos que a gente recebe uma ligação e não pode atender? Acontece que no decorrer do dia a dia, aquelas chamadas ficam lá em ligações perdidas e entre uma tarefa e outra você acaba esquecendo de retornar essa ligação. E a pessoa que te ligou acaba ficando chateada. Então, na dica de hoje eu vou lhe ensinar como o seu iPhone vai lhe lembrar que você precisa retornar uma ligação. Eu sou Marília Guimarães e você está no EntendendoiPhone, o lugar certo para aprender a utilizar o iPhone e o iPad no seu dia a dia. Vamos lá? Situação prática. Vamos imaginar que eu estou aqui gravando essa dica. Realmente eu estou, não preciso imaginar. Eduardo começa a me ligar. O que normalmente a gente faz? Olha aquela ligação e pronto, coloca o iPhone de novo no lugarzinho onde ele estava. Isso faz com que você esqueça. Observe agora, de novo, voltando. Eduardo começa a me ligar. Então, eu tenho a opção de atender e eu tenho duas opções. Lembre-me e de enviar mensagens. Eu vou tocar na opção de lembre-me. E aí, o iPhone me dá a opção de me lembrar de retornar essa ligação quando eu sair daquele local ou então daqui a uma hora. E depois de uma hora que eu escolher essa opção, magicamente o meu iPhone vai lembrar que eu preciso retornar a ligação para Eduardo. Simples assim, ele cria um lembrete automaticamente para você. Agora que você aprendeu mais uma dica super prática e importante para o seu dia a dia, aproveite para curtir, como também se inscreva no canal. E assim você vai receber mais dicas semanais como é que você pode utilizar o iPhone e o iPad no seu dia a dia. Por hoje é só e até a próxima.